Pode começar, Charlene. Seu nome? Charlene Blue. Continua aí, conta pra gente a sua história. Minha história desde pequeno, né? Desde o início. Desde o início. Então, eu não sou daqui, de São Paulo. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. E começou lá a minha vida desde pequeno. Assim, desde o início, quando eu tinha uns 12 anos, eu participei de um grupo de escoteiro na minha cidade e abriu inscrição. Na época que eu era coroinha da igreja católica. E o padre, ele solicitou crianças, né? Assim, adolescentes pra participar do grupo de escoteiro que ele tinha lançado lá na cidade. E eu sempre quis ser escoteiro, essa coisa toda que meus amigos eram e tal. E foi a oportunidade que eu vi. Aí, eu fui me inscrever no grupo. Foi legal. E a gente... Mais alto? Mais alto. Beleza. Por favor. E a gente... Foi fazer os acampamentos. Sim. E começou a rolar as minhas primeiras descobertas como gay nos acampamentos. Que a gente fazia nas matas, ficava acampado 3, 7 dias. Só os meninos, tudo, né? E começou lá. Eu vi aqueles meninos tomando banho, nu, se trocando e tal Então eu comecei a sentir atração Não sabia muito o que era isso, mas achava bom, achava gostoso e tal Mas as pessoas percebiam, os moleques, os mais adultos Que eu era o mais novo do grupo, inclusive Os outros tinham entre 15 e 16 Meu líder tinha 18 E tinha um padre que comandava o grupo Que na época, acho que ele tinha uns 33 anos Ele era até novo pra ser padre, mas ele tinha... Acho que era essa idade E ficava sempre me colocando de lado nas tarefas Eu sentia que tinha uma rejeição Da parte deles, porque descobri que eu era gay Que eu já tinha esse jeito meio afeminado mesmo Aí, tudo bem, convivi com isso, normal Então eu achava que era normal Eu ficava meio que deixado de lado E um certo dia à noite A gente marcava os encontros na igreja Pra dar igreja, a gente dormia lá A gente saia da igreja de madrugada pra ir pros acampamentos Que era feito tudo de a pé Era tudo muito rigoroso, aquela coisa de escoteiro mesmo Não podia pegar ônibus Os acampamentos não podiam levar comida Tinha que achar comida nos matos Pra sobreviver Era bem legal, eu gostava disso Parece eu quando tive o exército É, mas era isso, a gente assim E eu como tinha aquela coisa de bofe Eu subia em pé de coqueiro na facilidade Um coqueiro bem alto, inclusive Uma pessoa que já viu essa cena lá em Ila Bela Eu subia no coqueiro que eles não acreditavam Então eu subia pra tirar coco Às vezes o coco era o almoço da gente Aí tá, resumindo Aí Teve uma noite que a gente foi dormir na igreja Pra ir acampar no local bem distante E eu senti que veio alguém deitar Era muito curto Deitar perto de mim, do meu lado Aí começou a passar a mão em mim Ah, é um dos meninos, né Aí tudo bem Fiquei meio com medo Meio tremia Meio gostava Não entendia muito Quando o filho era o padre Que tomava conta do grupo de escoteiro O nome dele você não lembra? Eu lembro, mas eu não vou falar Porque ele deseja ser a profissão Lá Tá Então Aí Era ele Eu não entendia muito Fiquei meio com medo Quando eu vi que era ele Mas ao mesmo tempo eu queria Aí pronto Ele me tirou do local Que tinha um dos meninos dormindo também E a gente foi pro banheiro Aí ele meio que me forçou E eu também queria A gente Foi a minha primeira relação sexual Foi com ele Foi assim um horror, né Porque eu imagino Criança, ele adulto Aquela coisa toda Meio desconforto Aí eu descobri Aí realmente que eu Era gay Porque eu gostava Depois da prática Tudo Aí pronto Depois eu fiquei Esse grupo ele ficou Ainda há quatro anos Existente na cidade Assim os meninos já sabiam E já me envolvi com outros meninos Surdinho E tudo E foi aí que eu comecei A ter certeza mesmo Da vida de gay Que eu queria pra mim Mas assim não sabia Não entendia muito Como que era E tal E começou a andar Sem saber como andou E o grupo se desfez A gente se separou A turma Não se viu mais Tudo E teve uma vez Um concurso Na escola que eu estudava Eu sempre fui bom Em artes plásticas Sempre desenhei Desde pequeno Aí teve um concurso Na rede estadual Dessa escola Que quem fizesse Melhores trabalhos De desenho Ia ser selecionado Alunos dessas escolas Pra ir participar De uma escola de artes Que tinha lançado Pelo governo E tal Então eu passei Nesse concurso Eu fiz um desenho Tudo passei E tal E aí eu fui trabalhar Eu fui estudar Numa escola de artes Que tinha também natal Chamava Criarte Hoje não existe mais Como era do governo Hoje inclusive É um local De alistamento militar Até que fui esse ano lá E achei que até tinha Não tinha mais Fico até com saudade E pronto Aí nesse meio A gente começou a conhecer Mais Tinha mais Gues Os professores eram também Então eu comecei A me familiarizar Direito Eu já tinha uns 13, 14 anos Por aí Foi quando eu comecei A conhecer Isso era no centro Da cidade E o centro da cidade É meu punk A noite Aí a gente começava A ver as travestis Trabalhando De noite Na cidade Lá trabalhava até de um dia Inclusive Não era só noite não E eu comecei A achar isso tudo bonito Colorido Nossa que bonito As travestis Trabalhando Fazendo ponto Aí comecei a me interessar Aí a gente É engraçado Quando a gente está Assim meio nesse meio A gente As pessoas começam A te envolver Nesse mesmo Nessa situação Aí conheci uma travesti A Naira Era como se fosse Na época eu entendo Que ela era cafetina De travesti novo Naquela época Mas eu não entendia Aí ela começou A me aconselhar Que eu tinha que Deixar o cabelo crescer Que eu tinha Que tomar remédio Que eu ia ganhar dinheiro Se eu virasse travesti Remédio que ela dizia Hormônio feminino Isso Hormônios femininos Que eu nem sabia O que era E ela começou A me ceder Esses comprimidos E eu tomava Eu queria ficar Com o peito Eu queria Eu sabia Para que servir Eu queria tomar Aí começou A mudar o corpo Assim como Eu me deixei Deixar o cabelo Eu crescer Já criei o peito Assim do nada Assim porque Ela explicava Que eu era novo Então os hormônios Como ia crescendo Como o hormônio Normal da idade E mais os remédios Comecei a criar peito E a quadril Começou a aumentar Então eu comecei A um pouco A virar travesti Aí foi a bomba Dentro de casa Que minha mãe Começou a perceber Começou a perceber Tudo Aí começou as brigas Horas eu dormia em casa Horas eu era expulso de casa Eu dormia na casa dela Dessa minha amiga Tudo E foi quando Eu realmente conheci Já o lado podre da vida Que hoje eu sei Naquela época Tudo era bom Tudo era colorido Aí comecei a conhecer As drogas Que esse pessoal É incrível Por exemplo Todo A gay O travesti Que se envolve nisso Parece que é uma regra Tem que conhecer a droga Tem que conhecer a prostituição Como se fosse um caminho Que tem que percorrer Aí conheci a droga Usava Que tipo de drogas Você usou? Eu comecei com maconha Era meio que viciado Assim quase todas as noites Quando eu fazia programa Eu tinha que usar Porque a travesti também usava Eu não queria ficar por baixo Usava E conheci também A cocaína Mas foi No começo De eu sair já desse meio Mas assim também usei Fazia bastante tempo Olha Aí eu comecei a usar Com 15 anos Quando eu já comecei A me Meio que transformar Com travesti Parei dos 17 Para os 18 anos Então Graças a Deus Assim não foi muito tempo Mas foi bem punk O pouco tempo Que eu participei Isso Aí pronto Aí comecei a trabalhar Na Ruma Fazer programa Como era novidade Tipo assim Cobrava dos clientes Assim que era Mais adulto Mas assim Quando passava Aquelas molecadas De escola De faculdade Eu já não cobrava Porque era mais divertição Parará Pororô E assim Aí pronto De alguns Eu Apanhei de alguns Eu lembro agora Tinha esquecido Eu lembrei Saiam com a gente Mas era mais para agredir Quando era uma turma Toda E eu era bem novo Nessa época As bichas mais antigas Falavam não Quando vinha Várias Moleque no carro Você não vai Chama mais outras amigas E tal E eu estava me jogando Para mim tudo era colorido Aí eles chegavam Faziam o programa com você Faziam o programa E depois te batiam Batiam Não cobrava Assim Não era para mim cobrar Porque eu tinha que cobrar A gente ia para um local Que tinha lá Que todos iam Que era 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 um par Pode falar Então Aí a gente Como eu era Inexperiente Nessa coisa de programa As bichas me aconselhavam Não saia com um carro Que tiver com dois Três caras Ou mais E eu não queria Para mim Como era tudo novidade Teve uma vez Que parou um carro Com os moleques Tudo E a gente ia para um parque Que sempre Os programas rolavam lá Porque na época Eu era de menor Não tinha nem como Entrar em motel E aí fui Fiz o programa Com eles Tudo E quando terminou Assim Eu senti Que eles não iam pagar mesmo Insisti Que eles pagarem Não E eu me pago Não pago E me bateram Foi quando Sofreu minha primeira decepção Nessa vida Falei As bichas sempre falavam Que apanhava Tal Mas assim Legal Mas assim Quem passa por isso mesmo É complicado Comecei a ficar meio com medo Não saia muito Com todos os clientes Que paravam Para mim Aí me bateram Tudo Fiquei até com hematomas No rosto No braço Meio com vergonha Passei assim Uns três dias Sem ir na boate Sem sair E pronto Mas isso é normal Elas falavam Então tá Tudo bem Teve uma certa vez Também Que do nada A gente estava trabalhando Trabalhando Fazendo Prostituição Na noite E A gente não viu Do nada Parou Dois carros De polícia Já chegaram Batendo Na gente Também E eu fiquei com medo Sustei Falei Nossa Mas é assim É assim Viado As bichas falavam É assim Mona Tem que correr E se esconder E tal E eu sempre apanhava Mais Porque assim Eu não tinha Muita experiência Foi umas duas vezes Polícia Pararam Me bateram Teve uma vez Que levaram A gente Com a delegacia Fiquei uma noite Presa Mas assim Era uma cela Que só colocaram a gente Imagina Um camurão Eu acho que entrou Umas 15 travestis Dentro do camurão Ia socando Ia socando Não queriam saber Não, não cabe Não cabe Só porque a gente Estava com culpa Curta Mas aqui é cidade Do sol Não tem como Tem que andar Quase nua Ai viado Cala a boca Aí colocou a gente No camurão Levou a gente Para Esse foi no sábado Para um domingo E a gente E ir para casa E naturalmente Eu estava envolvido Aí eu fiquei dos 15 anos Até os 17 e 18 Aquela escola que eu falei De artes Que eu fui estudar Então eu aprendi muita coisa lá E cada um se envolveu no ar Eu fui fazer artesanato Artes, artes, plástica, pintura E eu gostei da parte de moda Eu comecei a me interessar mais Quando eu ia fazer quadros Desenho Eu sempre entrava uma modelo Um manequim Então eu gostava disso Aí foi quando eu Minha mãe sempre Você tem uma ideia Em casa Eu meio que era humilhado Tipo assim Já chegou até um ponto De minha mãe falar Que eu só ia comer Se eu trabalhasse Se não eu não comia E meu padrasto Ele meio que Eu comia meio que escondido Dele Porque ele colocava A comida dentro de casa Chegou uma época Que eu comia meio escondido Ele não tinha que estar em casa Para me comer Era bem assim Então foi punk Foi bem, bem complicado Minha adolescência Se entra em juventude Aí foi quando eu falei Quer saber? Eu vou procurar emprego Fiquei emprestado os papéis Que nem se eu podia comprar Não tinha como Minha família também era muito pobre Não tinha como nem comprar papel Para desenho, sulfite Comecei a fazer os desenhos Fiz os desenhos Comecei a desenhar modelo Maniquim Então fiz uma pasta Peguei um álbum Emprestado de uma amiga Coloquei os desenhos dentro E saí Sem experiência Não sabia nem o que era tecido Nem nome Nada, nada, nada Falei A necessidade fez eu fazer isso Aí saí com minha pasta De desenho Nas lojas de tecido Procurando emprego Imagina Muitas lojas Veio a minha cara De Moleque, né? Nem dava emprego Imagina Nem sabia de nada Na verdade Nem sabia mesmo Na cabeça deles Não sabia de nada E também não sabia E fui De loja em loja Olha Eu estou procurando emprego Eu desenho Tudo E todo mundo Olhava meus desenhos E falava Olha Seus desenhos são muito bonitos Gostei Mas realmente Você é muito novo Para isso A clientela Não vai acreditar Em você Sendo tão novo Falei Ah, vem depois Aí eu ia depois Nada Aí eu ia depois Nada Aí teve uma vez Que eu fui Numa loja Que eu não tinha ido ainda Que eu achei que ela era Muito grande Assim Para mim trabalhar Até era famosa Na cidade E eu cheguei lá Falei Olha Eu vim Procurei emprego Eu desenho Ah, deixa eu ver Seus desenhos O dono Seu geral Não esqueça nunca mais O nome dele Uma pessoa que me deu A primeira oportunidade Na vida como profissional E Ele viu meus desenhos Falou Começa amanhã Pode vir Aí eu falei Pronto Me nasquei Porque eu sabia nada Nada, nada, nada Aquela loja enorme Então eu falei Júlia Pode vir amanhã Começa amanhã Que tem uma entrevista Na frente de uma pessoa Mas assim Já vou ligar Para eu não vir Agora você imagina Eu no outro dia Chegando na loja Para trabalhar E ter uma cliente Na mesa Me esperando Para desenhar Mas já Quase que eu voltei Para trás Aí eu fiz Gente, eu não esqueço Até hoje Aí eu fiz Meu primeiro trabalho Como profissional de moda Estilista Que é o que eu sou hoje Sentei Fiz um desenho Para ela Imagina Natal Uma cidade Quase 40 graus E eu desenho Um vestido De gola alta E de manga comprida Com cinto Entreguei o desenho Para ela Morrendo de medo Ela olhou Para o desenho E falou Adorei Eu falei Opa Essa é minha profissão E a danada O pior Que ela fez o vestido A costureira fez E ela foi lá Vestida A me mostrar A criação Que eu tinha feito Foi aí que Minha cabeça Abriu para outros meios Eu falei Opa Então eu vou Seguir nessa profissão E parar um pouco Dessa vida E até então Eu já Eu fazia mesmo Assim Da programas Tal Aquela coisa de folia Dos amigos Aí foi quando Eu entrei na profissão De estilista Trabalhando em loja De tecidos Comecei a conhecer E o patrão sabia Que eu não sabia nada Mas ele fez questão De me ensinar Eu assim Me esforcei muito Graças a Deus Procurei saber O que era tecido O que era pedraria Que tecido Que dava Você ia fazer Tal roupa E foi assim E isso fui crescendo Eu fui trabalhando Nas melhores lojas Da minha cidade Uma cliente Falou para mim Na outra loja Que era maior Que depois me contratou Então eu fiquei um tempo nessa Que era pequena Fui trabalhar em outra E assim Eu fui gostando Fui me empenhando Fui conhecendo Mais a minha profissão E tudo Mas continuando Ainda na vida De prostituição Sim Não conseguia sair Não sei Às vezes eu estava em casa Falei Ah, hoje eu não vou E tal E quando fui a ver Já estava lá Você acha que era Meio que como um vício Sim Hoje eu entendo Que era um vício Na época não Era meio como um vício Tanto é que Tinha clientes Que eu nem cobrava Eu queria estar lá Tinha clientes Que eu cobrava Tudo Quando eu via Que assim Era clientes Que eu podia pagar Então eu cobrava Então eu tinha como um vício Isso E E foi isso E foi quando eu Vim para São Paulo E aí Quando eu vim para São Paulo Eu meio que Não participei mais Da vida de droga Eu já estava assim Meio que recuperado Já tinha a minha profissão Mais estabilizada Vim trabalhar Na emissora Como figurinista Você veio para cá Com quantos anos? Com 18 Esperei fazer 18 18 ou 19 Eu acho Para poder viajar Só essa coisa toda Vim bem novinho também 18, 19 anos Eu creio que eu já tinha E vim Teve um amigo Que ele conseguiu E entregou para mim Muito bom Na emissora de televisão E ligou para mim No outro dia E falou Vem para cá Assim amanhã Senão você perde o emprego Imagina Eu estava trabalhando lá Numa loja muito legal Casas pernambucanas Tinha lá na época Eu era figurinista Departamento de moda Eu que tomava conta E eu vim Pedi as contas Olha eu vim pedir minhas contas Mas assim é já Porque amanhã Tem emprego E eu meti as caras Podia dar certo ou errado Eu vim E graças a Deus Veio certo Vim para cá E foi bem legal A experiência Tinha um sonho Todos os estilistas Têm sonho De que eu vim conhecer São Paulo A cidade da A moda Aqui é forte Tudo E eu vim com a cara E a coragem Eu sempre fui assim Fui muito de meter as caras E fazer o errado Dar certo E sempre deu Graças a Deus Algumas vezes deu errado Claro Mas tentei pelo menos E foi isso Vim para cá Trabalhar E é isso Corta um pouquinho Deixa eu me lembrar De outra Fazer algumas perguntas Para a Charlene Você sente mais O preconceito das pessoas Ao que tem parte Assim da sua Olha Em tudo tem um pouco Mas assim Na rua Quando eu saio Na rua Você sabe que até isso Tem dentro Da boate Também Num ambiente gay Por incrível Que pareça Mas assim Na rua É bem complicado É uma coisa Que a gente Na verdade Eu convivo com isso Muito bem Eu tiro assim De lembra Tudo Não sofro com isso Mas eu sempre Sei que existe Dentro do metrô Às vezes a gente Por exemplo Às vezes É muito engraçado Eu acho graça Porque é uma comédia São a cabeça das pessoas Não é eu o problema Às vezes Assim Eu estou sentado No metrô normal E se tem assim O meu lado vazio E outros lados vazios Tem mulher sentada Eles Imagina Aconteceu o caso Às vezes O cara Ele sentiu Que eu era gay Ele ia sentar Ele abaixou Quando olhou para mim Ele levantou E foi para o outro lado Só que assim Eu vejo isso Como um problema Da pessoa Não é meu Assim A pessoa tem que resolver O problema da cabeça dela Isso acontece muito Assim Essa coisa do ônibus No metrô Tá A pessoa nunca senta do lado Às vezes a pessoa fica assim Você vê o cara Até Até mulher também Você vê assim A pessoa de pé Tem a vaga ali Mas não senta Porque é um gay Que está ali sentado Do lado Isso é muito comum Assim Todas as vezes Acontece E na rua Infelizmente As pessoas Se tocaram Que estão no século XXI Às vezes passa Tem alguns que mexem Passam no carro E aí assim Só mexe Assim Passou no carro Mexeu e foi Eles não mexem assim Do lado Ou na minha frente Porque eles sabem Que a gente Vai reagir Eles sabem Que esse movimento Contra pedofilia Tá forte Tá falando mais forte As pessoas Tão meio que Tendo entendimento disso Porque por exemplo Isso dá cadeia Entendeu? Felizmente Isso dá cadeia Então Homofobia Homofobia Pedofilia Olha que bonito Falando pra gente Homofobia Isso dá cadeia Você tem preconceito Também entre os gays? Isso existe Infelizmente Isso existe Mas isso existe De uma forma Assim por exemplo Existem Trigos Tipo grupos Por exemplo Existem Transformistas Drag queens Que não gostam De conviver Com travesti Não gostam Com amizade Existe travesti Que não gosta De conviver Com a bichinha pintosa Aquela bicha Que é só pintosa Então Tem esses grupos Que são bem separados Existe gay Que não gosta De sapatão De lésbica Não gosta Por exemplo Por isso que Hoje ainda existe Ambientes Pra Só lésbica Ambientes Que dividem o GLBT Isso Que dividem o GLBT Então existe também isso Eu conheço amigos Que odeiam Travesti Odeiam mesmo Ai Gosto E tal Existe travesti Gay Que não é travesti Então isso existe No nosso meio É bem Eu não Assim Pra mim Eu não tenho nenhum problema Não tenho problema com isso não Mas existe Inclusive Existe O próprio meio da gente De uma coisa Que desunida Entendi Quando você vê Por exemplo Falando sobre Que nem eu li um artigo Na Escola Falando que Dá pra ser aprovada Uma lei Referente A homofobia Da cadeia Apesar que eu acho Que isso já existe Porque tem aquela lei Que a gente vê muito Qualquer tipo de preconceito Racial Sexo Por Etnia Enfim Mas Você Você teria alguma ideia Do que poderia Mudar Essa situação Porque assim O problema da homofobia É É É É É Ideologia da sociedade É uma coisa imposta Que Nasceu homem Tem que ser homem Nasceu mulher Tem que ser mulher Então Você tem alguma ideia Do que Seria Interessante Para ocorrer Essa mudança Olha Eu acho assim A gente Não precisaria mudar As pessoas Têm que se Aceitar Eu acho que É que assim Sempre vai ter Infelizmente Sempre vai ter Mas eu acho Que as pessoas Têm que Ver Que a maioria Ou quase todos Eles não vê O gay O sexual Seja lá Como eles Considerem Como Um ser humano Que Tem caráter Tem profissão Tem profissão São pessoas Que por exemplo Nos meios Mais importantes Existe gay Existe assim Pessoas assim Diretores Existe Jogadores Empresários Então é uma coisa Que é normal Queira ou não A pessoa convive com isso Mesmo não sabendo Porque é normal Isso Então eu acho Que o erro Tá assim Na cabeça Das pessoas Que não aceitam isso Como parte Normal da sociedade Eu vejo assim Eu acho Que é muito simples Se as pessoas Não fazem questão De resolver Na sua própria cabeça Da entrevista Que a gente fez Com a chat Todo mundo Que já tinha Até uma opinião Formada Não sei se mudou Mas a minha Eu era Homofóbico E Desde então Quando eu trabalhei Com segurança Em casos noturnos De LS E Tive uma Contrência Com pessoas Homossexuais Particularmente E Tudo isso muda É coisa da convivência Eu acho Que homofobia É Ideologia de sociedade Que todo mundo Coloca Todo mundo aprende Que nasceu homem Tem que ser homem Nasceu mulher Tem que ser mulher E Hoje em dia Eu vejo isso De uma forma Bem diferente Eu não Encaro mais isso Como Um problema Da pessoa Bom Eu também Era muito contra Os gays Eu não gostava Tinha vontade De agredir Também Por causa do meu pai Que ele é assim Mas Minha opinião Mudou muito Também Por causa De convívio Com Com gays Eu também tenho amigo Gays E eu acho que Todas as pessoas Tinha que pensar nisso E mudar seu pensamento Eu nunca tive preconceito Porque eu acho que São seres humanos Eu também acho Que eu não tenho Direito de julgar Ninguém Nem falar como A pessoa deve Ou não Seguir a vida dela Porque Deus deu livre Arbítero Por cada pessoa Então cada pessoa Sabe bem o que faz Da vida Eu acho que Homofobia São seres humanos Fracos Que Tentam descontar A própria raiva Que eles tem Dentro deles Em outras pessoas Eu não acho legal Verdade